Hoje, dia 28 de fevereiro de 2018, é aniversário de dois anos do TT. Então vamos comemorar em grande estilo, ou melhor, em gigante estilo. Será que os gigantes de pedra eram iguais aos do filme? Titânicos daquela forma? Vamos saber agora. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Para começar, já peço aquele joinha aqui embaixo. Sempre eu deixo para pedir no finalzinho, então já peço agora. Galera, já manda um curtir para a gente aqui. Se você não é inscrito no canal, clica aqui e se inscreve. Do lado já tem o sininho. É o sininho e você ativa as notificações e já vai receber por e-mail cada vez que tiver um TT novo, ok? Conto com a ajuda de vocês. Este TT dos Gigantes de Pedra foi pedido por Frederico Dornel, Flávio Coppi, Lucas Ribeiro, Bernard ZW, Christian Magalhães e queria mandar um grande abraço especial para o Gilberto Centico. E o que nós sabemos sobre os Gigantes no Legendário? Basicamente, eles só aparecem no Hobbit e em algumas partes do The History of Middle-earth, que são aqueles rascunhos dos livros acabados. No The History of Middle-earth, no primeiro volume, no The Book of Lost Tales Part 1, nós temos que eles são criaturas malignas de Morgoth. Existe até mais de um tipo deles. Um desses tipos aí é até canibal. É um negócio meio punk mesmo. Só que, com o desenvolvimento da mitologia, o Tolkien aboliu a ideia dos Gigantes. Ainda no Home, naqueles rascunhos para o Senhor dos Anéis, nós temos que Barbárvore inicialmente não era um Ent, mas sim um Gigante maligno que aprisiona o Gandalf. Só que aí, Tolkien também abandonou essa versão e acabou ficando com apenas um tipo de Gigante, que seriam os próprios Ents. E agora nós vamos passar para aquela questão mais complicada, que é a questão do Hobbit. Afinal, quais são aqueles Gigantes que aparecem? Coloquei uma imagem aqui bacana. Desse Gigante aqui, meio fortão, ele me lembra o Coisa. O Quarteto Fantástico tem aquele personagem, ele é um pouco pedregoso assim, né? Então eu gostei dessa imagem aqui. Todas as artes que a gente usa nos TTs aqui, o link está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. estava o portfólio do artista, então você pode clicar aqui na sequência de links de portfólio. Vamos ver a primeira citação que nós temos de Gigantes. É citado o seguinte no Hobbit. Gandalf, Gandalf, puxa vida! Não o mago errante que deu ao velho Tuk um par de abotoaduras de diamante que se abotoavam e nunca se soltavam até que fosse ordenado? Não o camarada que costumava contar histórias maravilhosas nas festas sobre dragões, orcs e gigantes? E sobre os resgates de princesas e sobre a sorte inesperada de filhos de viúvas? Isso aqui está no capítulo 1. Uma festa inesperada. Só que tudo que se diz aqui são coisas que o Bilbo escutava na infância e estava replicando. Por isso que ele fala de princesas e tudo mais. Não é o narrador falando. Então desse trecho a gente não consegue tirar muita coisa. São coisas que o Bilbo escutava por aí quando era pequeno e ele não sabe distinguir muito bem. Agora, a grande passagem dos gigantes de pedra eu pedi para o Ricardo Winter fazer aquela gravação bonita para nós e vocês conferem aí a passagem e depois a gente vai dissecar pedaço a pedaço. Bilbo nunca vira ou imaginara qualquer coisa semelhante. Estavam lá em cima, num lugar estreito, um terrível precipício sobre um vale escuro bem ao lado. Estavam abrigados sob uma pedra saliente onde pretendiam passar a noite. E ele estava deitado debaixo de um cobertor tremendo da cabeça aos pés. Quando espiava os clarões dos relâmpagos via os gigantes de pedra do outro lado do vale lançando pedras uns sobre os outros, como num jogo, apanhando-as, jogando-as na escuridão embaixo onde elas se despedaçavam por entre as árvores ou se estilhaçavam em mil fragmentos com um ruído ensurdecedor. Logo, estavam todos quase encharcados e os pôneis estavam parados com as cabeças baixas e os rabos entre as pernas. Alguns gemiam de pavor. Ouviam os gigantes gargalhando e gritando por todas as encostas das montanhas. Assim não dá, disse Thorne. Se o vento não nos levar, se não nos afogarmos, se um raio não cair em nossas cabeças, seremos apanhados por algum gigante e chutados para o céu como uma bola de futebol. Você acabou de escutar a linda leitura do Ricardo Winter. Um grande abraço para o nosso The Voice. Bom, o que temos aí? É dito várias coisas que a gente tem que se ater. Olha só, logo no começo fala que eles estavam num terrível precipício sob um vale escuro bem ao lado. Eles estavam num precipício e um vale ao lado, não era nem de frente, era ao lado, estava escuro. É dito que quando o Bilbo espiava os clarões dos relâmpagos, via os gigantes de pedra do outro lado do vale. Então o vale estava ao lado, era escuro, o Bilbo via ele só quando tinha aquela piscada do relâmpago. Olha só, e eles estavam do outro lado do vale. Também é dito que eles lançando pedras um sobre os outros como num jogo. Pulando, nós temos aqui, ouviam os gigantes gargalhando e gritando para todas as encostas das montanhas. E o Thorin, escudo de carvalho, diz, seremos apanhados por algum gigante e chutados para o céu como uma bola de futebol. Então, resumindo, eles tinham uma visão noturna sobre forte chuva num local escuro, apenas com lances segundos de clarões de relâmpagos numa distância considerável, pois eles estavam do outro lado do vale. São cinco elementos que dificultam você ter qualquer outro tipo de detalhamento. Então, isso me lembra aqueles vídeos que você vê na internet de gravação de OVNIs, ET. Por que OVNI e ET? A gravação é sempre bagunçada, embaçada, são segundos, entra uma nuvem no meio. Até porque tem coisa aí, né? Então, quer dizer, a gente tem poucas coisas nesse parágrafo, que é o parágrafo que mais tem coisa, e são cinco elementos que estão dificultando qualquer tipo de análise. O que eu gosto muito de analisar em Tolkien são os nomes, porque os nomes e a raiz deles diz muito sobre o personagem. Nesse caso, nós temos apenas o que são Stone Giants. Então, não fala se eles são gigantes de pedra, porque eles são feitos de pedra, ou porque eles têm aquele jogo de jogar pedras uns nos outros. Porque a gente não há detalhe físico algum. Então, também não conseguimos achar nada aí. Pois bem, não vimos nada nesse estilo o Coisa do Quarteto Fantástico. Agora vamos falar um pouquinho sobre os ogros. Eu coloquei aqui até uma imagem de um ogro. Será que era grandão assim, um homem? Olha a citação que nós temos no Hobbit. Durante as adivinhas, Bilbo cita o seguinte, todos os nomes horríveis de todos os gigantes e ogros de que já ouvira falar em histórias. Bom, ogros só são citados também no The Book of Lost Tales Part 1, e depois foram retirados do Legendário. Mais uma outra coisa aí. Você tem uma diferença entre gigantes e entre ogros. Mas também não conseguimos desenvolver nada. E a terceira citação que nós temos expressiva sobre os gigantes é, na saída da cidade dos goblins, lembrando que goblins e orcs é a mesma coisa, Gandalf diz o seguinte, Preciso ver se encontro um gigante mais ou menos confiável para bloqueá-la de novo, disse Gandalf, ou logo não haverá como atravessar as montanhas, no capítulo 6 da frigideira para o fogo. Então quer dizer que se o Gandalf precisava achar um gigante mais ou menos confiável, é porque existiam gigantes bons. Então a gente tem que marcar isso. Se existiam gigantes bons, isso quer dizer muita coisa. O termo gigante no livro Hobbit é usado para muita coisa. Águias gigantes, aranhas gigantes, ou seja, tem muita coisa gigante no Hobbit. É uma característica do livro. E aqui eu coloquei uma imagem de um Colossus. É uma estátua imensa em pedra que tem lá em Florença, na Itália. Esse aqui é conhecido como Apennine Colossus. Uma pessoa tem mais ou menos o tamanho desse daqui. Então olha o tamanho dessa estátua, que lindo. Será que os gigantes de pedra seriam assim? Com formas realmente de homens, homens gigantescos feitos de pedra, nessa proporção titânica? Vamos conversar sobre isso também. Mas se ele fosse mais ou menos confiável, vamos lembrar disso. Vamos estudar as opções que nós temos dentro do Legendário e com todas essas informações. Será que seriam os Homens Pukhel, ou seja, os Druedain, que o Sérgio falou brilhantemente no TT 149? Não, não eram eles. Por quê? Apesar deles fazerem estátuas, não sei se vocês lembram, eles faziam estátuas de pedra, cheias de magia, estátuas robustas e tem aquele monte de mistério de como eles faziam isso. Os Druedain eram atarracados, eles eram pequenos, eles eram fortes, mas baixos. Não seriam gigantes. E eles são conhecidos em diversas partes da Terra-média. Eles estavam em Beleriand, lá com o povo de Haleth. Eles estavam na ilha de Númenor e também estavam na Terceira Era, ali perto de Gondor. Então eles já são um povo bem conhecido. Gandalf com certeza saberia dissociar os gigantes dessa raça aí. Além da questão da altura também. Então não eram os Homens Pukhel. Tanto a arte anterior dos Homens Pukhel quanto essa arte aqui dos Ents é do genial Ted Nesmith. Aqui é o tamanho do Gandalf montado no cavalo e os Ents. Lembrando que Ent tem muito a ver com essa questão dos gigantes, mas seriam eles? Não, não seriam eles. Por quê? Apesar dos Ents usarem realmente as pedras para serem jogadas de um lado para o outro, e a palavra Ent ser gigante em inglês antigo, isso não bate com as características dos Ents. Eles não têm um tipo de jogo, eles não ficam naquele local e muito menos causariam medo em Gandalf. Gandalf já tinha conhecimento deles ali. Eles não são nem Ents nem Worms, porém grande parte da resposta está ligada aos Ents. Vamos à próxima opção. Seriam então homens gigantescos? Hum... Olha, eles poderiam existir. Por quê? Se Gandalf diz que tem que achar um gigante mais ou menos confiável, quer dizer que nem todos eles são maus. Se nem todos eles são maus, então eles não seriam deturpações nem de Morgoth nem de Sauron, pois tudo o que eles criam é ruim, é corrompido. Existe uma vertente de Estudiosos de Tolkien que acredita que poderiam sim serem homens gigantes, porque da mesma forma que os hobbits têm a metade da altura de um homem, poderiam ter os homens gigantes que teriam o dobro da altura de um homem mais ou menos, que seria a altura de um Ent, a altura de um Troll, e eles seriam um ramo dos humanos que você não sabe o começo deles, a origem desconhecida nem o fim. Então existe uma teoria sobre isso. Uma outra vertente acha que eles poderiam ser espíritos em forma de homens gigantes, eventualmente até mesmo Maiar. Porém, nós não temos menção nem deles serem Maiar nem de espíritos tomarem formas gigantescas, a não ser no caso dos Ents, e também não temos nenhuma informação sobre homens gigantes. O maior homem que nós temos citado aí seria Elendil e Beorn, que logo mais eu vou fazer o TT dele. Isso deveria ter algum tipo de eco no Senhor dos Anéis, em especial na Sociedade do Anel, quando eles estão naquele miolo de Valfenda e vão atravessar as montanhas. Não é citado nenhum gigante, e muita coisa que o Tolkien teve que explicar no Hobbit ele foi resolvendo na Sociedade do Anel ou no prólogo do Senhor dos Anéis. E ele não se preocupou, o Tolkien não se preocupou em fazer nenhum tipo de amarração com o Senhor dos Anéis, não tem nenhum tipo de eco. Então é bem difícil que seja uma raça, um tipo de humano, de uma raça maior, mais alta, mais forte. É bem difícil. Uma coisa que eu me pergunto também é quando você vê esses gigantes de pedra imensos, usando um bracelete de ferro, uma roupa de pele, eu imagino, quem fez esse bracelete de pedra? E essa roupona aqui? Quem é que fez? Eu acho esquisito isso daí. Pensem sobre isso. A penúltima opção seriam eles Trolls ou Trolls de Pedra? Poderiam ser. É a melhor das explicações, mas eu acho que não. Porque é estranho que Tolkien tenha feito o tamanho de distinção entre Trolls, Trolls de Pedra, Ogros e Gigantes. Parece que existe uma distinção entre eles. Tanto que você tem uma área que tem esses Trolls, que é a Charneka Athen, e também tem na Trolls Shawls, ou seja, nas Matas Trolls. Então parece que existe aquela região da concentração deles. E aonde se passa a questão dos Gigantes de Pedra tem uma distância muito considerável. É difícil que seja isso. Não parecem ser. Até podem ser. Mas eu não boto minha mão no fogo não. Eu não acho que sejam Trolls de Pedra ou qualquer outro tipo de Troll. E a última opção seriam os Gigantes de Pedra parte integrante daquelas criaturas sem nome que tanto Gandalf quanto Aragorn falam na Sociedade do Anel? Inclusive que eu comento muito sobre isso no Vigia na Água, no TT do Vigia na Água que você pode conferir. Bom, vamos analisar. Aragorn diz o seguinte lá em Caradras. Há muitos seres malignos e hostis no mundo que têm pouco amor por aqueles que andam sobre duas pernas. E mesmo assim não são aliados de Sauron, mas têm os próprios propósitos. Alguns estão no mundo há muito mais tempo que ele. De fato, se eles estão no mundo há muito mais tempo que ele, com certeza seriam espíritos em forma D. Por isso que a gente tem a questão do Vigia na Água provavelmente ser um espírito em forma D. E ainda nas duas torres o Gandalf fala o seguinte sobre as lutas que ele teve com Balrog. Muito, muito abaixo das escavações dos anões, o mundo é corroído por seres sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais velhos que ele. Bom, será que eles seriam seres sem nome? Acho que não. Por quê? Porque Gandalf faz uma outra menção em O Hobbit, falando que a família do Beorn poderia ser descendente dos ursos que moravam na Montanha da Névoa antes da chegada dos gigantes. Então o Beorn meio que parece conhecer essa história dos gigantes. E quando Gandalf fala dos gigantes de pedra, o Beorn não esboça nenhum tipo de reação. Então os seres sem nome parecem muito mais referentes a criaturas subterrâneas, como seria o Vigia na Água. Não estou falando que não são, mas é bem difícil. Olha só aqui a questão das distâncias. Seriam Trolls? Não sei, porque se a passagem é mais ou menos aqui, os Trolls estavam aqui, na Troll Shaws e na Shardec Aethen. Então são áreas bem distantes da passagem que eles estavam, passagem do Hobbit. O Troll Shaws aqui, apesar de ser pequeno, existe uma grande diferença de distância. E a Shardec Aethen também. Seriam Ents? Muito difícil. Os Ents estavam aqui em Fangor. Olha, são muitas milhas de distância. Mais difícil ainda. Então a gente tem uma série de criaturas que a gente sabe mais ou menos a região delas e não bate com nada. O máximo que poderia ter ali serão criaturas subterrâneas ali, inominadas. Pois bem. Então eu fiz um grande catadão das principais opções e algumas explicações rápidas. Porque todos esses temas que eu falei aqui, eles têm os seus TTs próprios. Então tem o TT dos Ents, tem o TT dos Trolls, tem o TT das criaturas subterrâneas, tem o TT dos Druedain. Então é só a gente acompanhar e ir somando tudo. Alguns temas a gente espera que outros possam chegar para complementar. Por isso que a gente demora para fazer. Bom, a conclusão é a seguinte. No começo do Legendário, tínhamos ogros e gigantes. Mas Tolkien, com o passar do tempo, foi abandonando isso. Eles foram retirados da mitologia. Acontece que o Hobbit tem ecos dessa época. Por quê? Porque o Tolkien foi colocando isso de maneira despreocupada, no improviso. O Hobbit não tinha pretensão de fazer parte da grande mitologia. Quando o Tolkien foi escrever o Senhor dos Anéis, ele teve que fazer ajustes no próprio Hobbit e depois no prólogo do Senhor dos Anéis, durante as inserções dos apêndices, da narrativa do Senhor dos Anéis, para acertar essas incongruências do Hobbit. Tanto que o Tolkien começou, em 1960, a reescrever o Hobbit com uma linguagem mais soturna, mais adulta. Mas ele acabou abandonando justamente em Valfenda, ou seja, no capítulo que antecede os gigantes de pedra. Algumas coisas a gente percebe que o Tolkien manteve e outras mudaram bastante. Então a gente nunca ia saber se o Tolkien ia fazer algum tipo de detalhamento nesse famoso Hobbit de 1960. Aí ele acabou desistindo. Mas eu falo que Bilbo Bolseiro pregou peças até mesmo no seu Criador, e é muito provável que seja isso. A maioria dos Tolkienistas, como o Robert Foster, por exemplo, do The Complete Guides Middle-earth, acredita que eles não são canônicos, esses gigantes. O Robert Foster dizia isso mesmo antes do lançamento do Silmarillion, onde a gente encontra outras explicações e vertentes para saber do começo das coisas, em especial do começo dos Anéis. Já o John D. Hetliff, o autor do genial The History of the Hobbit, que eu mostrei no TT, que a gente discute se o Homer é melhor em 3 ou em 13 volumes, mas eu ainda vou falar do livro dele, do The History of the Hobbit, ele acredita que realmente são resquícios das primeiras versões do Legendarium, e que se esses seres ainda existissem na terceira era, no finalzinho da terceira era, eles não seriam nem bons nem maus. Porque se fossem criaturas de Morgoth, Gandalf não encontraria um bom ou confiável para ajudar. Eles não parecem estar realmente tentando atacar a companhia de Thorin em companhia. Eles parecem estarem apenas com as próprias coisas deles ali, com o jogo, enfim. Então, eles seriam criaturas independentes, alheios a qualquer tipo de interesses de grupo. Conforme dito no TT 156, Análise da Trilogia dos Filmes do Hobbit, nenhuma criatura do Legendarium tem uma justificativa para ser Titânica. Eu sempre discordei dos gigantes de pedra titânicos que nós temos nos filmes do Peter Jackson, porque não existem criaturas dessas proporções nos livros. Mesmo Forondor, a Grande Primeira Águia, ela teve uma ação muito pautada e depois sumiu do Legendário. Provavelmente seria um Maiar, uma das poucas exceções ali de Maiar. Então, não existe histórico que se justifique isso. O que eu acho é muito simples. Eu acho que Tolkien colocou esses gigantes de maneira despreocupada, como resquícios do Legendário que estava se formando na época, mas que, porém, em 1960, quando ele começou a reescrever o Hobbit, dificilmente esses gigantes permaneceriam dessa forma. Ou eles seriam alterados para Trolls ou para algum outro tipo de criatura que ele ia dar mais informações sobre isso. Mas dificilmente seriam homens muito grandes e dificilmente seriam Titânicos como retratados no filme do Peter Jackson. Eu acredito que essas criaturas teriam o tamanho de Ents e Trolls ou Balrogs, que têm as mesmas alturas praticamente, 4 metros de altura, entre 3,5 e 4 metros, e que eles teriam um bom link com o restante do Legendário. Então, a tendência é que eles sempre se remetessem à altura e características dos Ents. Porque no final do Legendário, na mitologia já madura, nenhuma outra criatura é gigante que não seja ligada aos Ents. Mesmo os Trolls são imitações dos Ents. Portanto, galera, ficamos que a tendência é que essas criaturas sejam apenas um erro da narrativa e que provavelmente seriam ajustadas para algum tipo de Troll, no máximo, 4 metros de altura. Esquece esses gigantes do tamanho de um prédio do Peter Jackson. Galera, espero que vocês tenham gostado desse TT. Reforço aqui a pedida. Dá uma curtida para a gente aqui, dá o like, isso ajuda a gente a subir no YouTube aqui, nas buscas do YouTube. Peço também para você ajudar o canal a não só se inscrevendo, dando like, mas comprando seus livros pela Amazon.com.br. Se o livro que você quer não tem um link aqui embaixo, procura a gente lá no inbox do TT e pede o livro que você quer de qualquer autor, a gente faz o link para você e você não paga nadinha além por isso. Também peço que vocês nos ajudem sendo padrinhos ou madrinhas. O link do padrinho está aqui. Ajude a gente a seguir aí investindo no canal para trazer um conteúdo melhor para vocês. E sigam a gente nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, no Twitter, no blog, que tem um monte de informação legal, na nossa fanpage do Facebook e no nosso grupo de discussão, o Dragão Verde. E lá você pode desenvolver, fazer amizades, conversar, ver novidades. Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco nessa jornada. Somos 20 mil caminhantes, somos 20 mil faladores e faladoras de Tolkien ao longo desses dois anos. Sigamos desbravando Arda. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Um grande abraço. Namariê. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o terror das novinha. Nerd Geek Feelings. Nerdonautas. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. E o Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo. e no стр Obrigado.